Tu és a razão, tu és o do céu, pro vento, chuva e sol. Frio no inverno, luz e calor, rio que encontra o mar. Deus está aqui e promete sempre estar ao teu lado e te perdoar assim porque te ama. Pois é teu criador de amor. Venha como estás, ele te quer. Abra o coração e ele entrará. Venha como estás, te aceitará. O amor de Deus por ti não morrerá. Sim, ao céu, abra os teus olhos, não tente se esconder. Nunca te deixarás, certeza terás, sempre te ajudará. Se tu agora tens certeza de que há um Deus bondoso e que te quer salvar. Podes vir a ele com todo teu amor, amor e louvor. Venha como estás, ele te quer. Abra o coração e ele entrará. Venha como estás, te aceitará. O amor de Deus por ti não morrerá. Amor de Deus por ti não morrerá. Amor de Deus por ti não morrerá. Venha como estás, ele te quer. Venha como estás, ele te quer. Amor de Deus por ti não morrerá. Não morrerá. Não morrerá. Venha como estás, ele te quer. Eu sei, eu sei, Ele entrará no seu coração. Abre o coração e ele entrará. Ele entrará. Ele entrará. Ele como estás, te aceitará. Te aceitará. O amor de Deus por ti não morrerá. Amém